Senhoras e senhores, nós estamos chegando para mais um AI Games aqui no Space e também no YouTube do AI Games. Muito obrigado a você que está aqui com a gente, uma ótima noite para todo mundo, uma ótima madrugada para quem vai estar aqui conosco. O programa de hoje está muito legal, vamos ter uma gameplay de um jogo indie que é super maneiro, em que eu sou um agente da alfândega e que eu tenho que ficar analisando passaportes, entendendo se a pessoa pode ou não pode entrar no país que eu defendo. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer um pouquinho mais de Papers, Please, que vai ser a nossa gameplay do programa de hoje. Daqui a pouquinho também tem a nossa caixa de entrada, tem os lançamentos do dia, mas eu quero começar trazendo a primeira dica do nosso Password de hoje. Bom, a primeira dica é a seguinte, lembrando, são duas palavras, temos cinco letras na primeira palavra e quatro letras na segunda palavra. E a primeira dica é, surgiu em 1977, surgiu em 1977, é a primeira dica do nosso Password de hoje. Acabou que as outras dicas vão aparecendo por aí, agora a gente vai para a nossa gameplay. Vamos embora então, galera, para a nossa gameplay de hoje com Papers, Please. Eu sou um agente policial, eu trabalho na alfândega, eu carimbo passaporte. Vocês vão entender um pouquinho da história, né? É um jogo indie, como a gente falou, e aqui a proposta é eu cumprir as determinações que eu tenho de quem manda lá, né? A gente vai entender a história aos pouquinhos aqui. O jogo não é tão complexo, mas eu tenho uma certa dificuldade com ele. Então eu sou um agente da alfândega e eu preciso entender se a pessoa está habilitada ou não a entrar no país que eu preciso... que eu estou ali trabalhando, entendeu? Então vamos começar aqui uma nova história, né? Eu já cheguei a fazer uma gameplay na minha vida, por isso que está aqui salvo. Mas vamos começar um novo aqui, ó. E aí vocês vão entender um pouquinho mais do que significa esse jogo, tá? Ó. A loteria de outubro foi concluída, seu nome foi selecionado. Vambora. Compareça ao Ministério da Admissão no posto da fronteira de Grestim para a relocação imediata. O apartamento será providenciado para você e sua família em Grestim Leste. Artótsica, Glória Artótsica, que é o país que eu trabalho. Então eu tenho que ir ali, vocês vão... Eu tenho que ir, ó. Eu vou trabalhar num posto da fronteira de Grestim finalmente aberto. Vocês têm que ficar sempre de olho no jornal, porque aqui eles falam algumas coisas, entendeu? Então a gente vai para o nosso primeiro dia de trabalho, dia 23 de novembro de 1982. Vamos lá. Olá, bem-vindo, inspetor. Inspetor, bem-vindo à sua nova posição no posto da fronteira de Grestim. Carimbe o visto no passaporte e devolva o documento ao aplicante. A entrada é permitida apenas aos cidadãos de Artótsica. Recuse todos os estrangeiros. Então, em tese é fácil. Está aqui, ó. Como é que eu verifico, ó. O passaporte está aqui, verifico o nome, tudo direitinho. É a cabine do inspetor, beleza. Aqui onde eu tenho que clicar e tudo bem. E aqui o jornalzinho. Vambora. Isso aqui acho que eu guardo aqui, ó. E a gente chama o primeiro cidadão para entrar. E vamos ver se ele trabalha. Quer dizer, se ele é de Artótsica ou não. Olha lá, Artótsica, ó. Beleza. No teste está tudo certo. Aí tu vem aqui e lança o passaporte de entrada. E devolve o passaporte para a pessoa. Glória Artótsica. E vambora. Tem que ficar de olho, né? Porque tem as pessoas que não são daqui que tentam entrar. Essa primeira parte é a mais fácil, né? E assim, a cada pessoa que eu vou admitindo, que eu vou bloqueando, eu vou ganhando dinheiro. Porque eu preciso... Olha lá, esse aqui acho que não é de Artótsica não, olha. Ele é de Impor. Então, se tu é de Impor, meu camarada, tu está fora. Tu não pode entrar. Eu já devolvo logo. Só entram Artótsicanos. Então, eu ganho dinheiro a cada cidadão que eu deixo entrar, a cada atendimento que eu faço. Porque eu preciso pagar a conta de gás, preciso comprar comida, preciso alimentar a minha família. Mais um que não é de Artótsica, mais um que vai ser recusado na hora. Pronto. Não preciso nem ficar... Bora, meu camarada. Vai para o inferno você, irmão. Está mandando os outros para o inferno? Está louco? O que é isso? O que é isso? Ah, esse é de Artótsica. Francisco Corro. Vai atrás, irmão. Então, o Francisco Corro, tu vai entrar. Aqui, onde vocês estão vendo onde está o meu pipe, né? Vocês estão vendo aqui onde está o meu quadradinho? É para onde a pessoa vai andando e ali podem acontecer algumas coisas se eu deixar alguém errado entrar, entendeu? Bora, bora do documento, meu camarada. Chegou, deu papinho dele e nem documento mandou. Então, tá, meu irmão. Sai fora. Mais um que não é de Artótsica, é de República. Então, não é. Vamos lá. Quem tem que fazer o quanto antes é melhor. E aí eu vou dando os recados. E aí vai aumentando o grau de dificuldade do jogo, né? Olha o Casimiro aí, ó. Fala, Casimiro. Vai entrar, Casimiro. Seja bem-vindo. Um abraço. Vamos embora. Vem o próximo. Esse é um joguinho, então, de alfândega. Joguinho índio que a gente tem que ficar aqui. Daqui a pouco vai dificultar, tá? E assim, é como é dia a dia, né? A cada dia vem tendo novas orientações do governo de Artótsica sobre quem pode ou não pode entrar. Então, essa é a dinâmica do jogo. Jogo de... Esse aqui é Artótsica? Então, vamos embora. Marlene Gutsch. Seja bem-vinda. De volta. Artótsica. Bora, mais um. Tá fora. Letada. Vamos. Passe. Vai acabar lá. Fechou. Dia 1. Por enquanto... Ah, deixa eu mexer aqui rapidinho pra vocês verem. Queria mostrar pra vocês rapidinho, ó. Tá vendo? Aqui tem, ó. Esposa tá bem. Filho tá bem. A sogra tá bem. Meu tio tá bem. Eu tenho que pagar aluguel. Eu ganhei meu salário de cinquentinha. Gastei cinquenta em comida. Né? E aí, tá todo mundo bem. Tô economizando trinta pratas ainda, entendeu? Essa é que também tem essa dinâmica do jogo pra vocês ficarem de olho. Então, voltei com meu pipe pra cá. E aí, a gente vai... Vai dormir. No dia seguinte, vamos ter outras orientações, ó. Posto de controle é um sucesso. Restrições de entrada diminuirão. Estrangeiros serão admitidos, tá? Ó, prevê aumento no comércio e na cooperação. Então, vamos ter ideia agora qual que é... Qual é o estrangeiro que pode entrar, como que ele pode entrar, qual que é a documentação necessária, ó. A partir de hoje é permitido a entrada de estrangeiros com passaporte válido. O equipamento de inspeção foi instalado na sua cabine. Busque discrepantes nas informações do passaporte. Recuse aplicantes sem... Com informações inconsistentes. Modelo de modo de inspeção. Para entrar no modo de inspeção, aperte o botão vermelho em sua mesa. Nesse modo, aponte duas informações discrepantes para acessar mais opções. Posto obedece às regras e argumentações pela diminuição. Estude o livro de regras com cautela. Tá? Então, aqui, ó. Beleza. Eu vejo aqui o que é que está discrepante. Para eventualmente vetar alguém, tá? E aqui, o livro de regras está aqui, ó. Livro de regras, ó. Aplicante deve ter um passaporte. Todos os documentos devem estar em dia. Então, vamos embora. São basicamente as únicas duas regras. Então, vamos embora. Abrir aqui. Vamos lá. Agora a gente vai ver o documento, ó. Validade 84. Tudo bem, a gente está em dia 24 do 11 de 82. Então, a validade 84. Está aparecendo aqui a carinha dele. Então, bora aprovar. E a gente deixa ele entrar. Antégria. Feminino, beleza. 56, 82 aqui. E, ó. Ó. Já não pode entrar. Está vendo? Dia 30 do 10 de 82. Você clica aqui para apontar a discrepância. Discrepância detectada. Aí você pergunta. Você não pode entrar com o documento vencido. Ah, é? É. Toma isso aqui, ó. Tomar um visto desnegado. Um abraço. Então, a dinâmica é essa. Cada vez vai tendo mais dificuldades aqui. 83. Mas, ó. Feminino, ó. Esse cara é homem, irmão. Pera aí. Ó. Tu é homem, irmão? Qual que é a parada? Você é homem, mulher? O que eu pergunto? Tu não quer responder, tu vai tomar fora. Pronto. Está louco? Fala para mim que você fez a mudança, aquela coisa toda. Eu aceitaria a sua entrada agora. Você não quer esse papinho para cima de mim? Vamos, documento. Acelerar. 83. Rápido, pega o ônibus. Toma. Deixa eu ver. 83. Tudo certo. Vamos embora, minha filha. Sai fora, então. Finalmente. Está cheio de marra, hein? Está cheio de marra ela, hein? Tomara que perca o ônibus também. É o Belchior. Matei. Mas o leve. Está dentro. Entra. Vamos embora, querido. Passa fora. Passa fora. Passa fora. Vamos. Venha o próximo. Acelera. Acelera que eu ganho por carimbo. 34. Ih, olha lá. Você... Olha lá, bonitão. Ih, me deu um... Venha visitar para a diversão. Ih, rapaz. Olha lá. Tentação violeta. Grestim Leste para todas as fantasias. Deixou aqui um cartãozinho. Então, beleza. Que loucura, hein? Deu um cartãozinho aqui para a gente, ó. Escolhendo. 34. Vamos embora. Próximo. Ih. Ih, teve invasão, hein? Aqui. Balando invadiu, hein? Vai tomar bala, hein? E aí, meu povo? Ninguém vai fazer nada? Ih, jogou uma bomba. Estourou uma bomba. Doideira, hein? Estourou uma bomba aqui, hein? O dia foi finalizado mais cedo por conta de um atentado terrorista. O progresso é salvo no início de cada dia. Olha lá. Meu salário abaixou. Agora eu só estou com 15. Tem que pagar tudo. Não tem jeito. Vamos dormir. Ó. Segurança máxima no posto de controle. Mais guarda e mais cuidados. Vamos ver agora qual que é, ó. A orientação. Dia 25 de novembro de 82. Tem uns guardinhas aqui. Atrás de mim, aqui na imagem, no meu quadradinho, tem mais guardinha. Bom, a entrada foi regulamentada. Todos os estrangeiros devem apresentar um bilhete de acesso válido. Verifica as informações antes de escarimbar o visto e devolver os documentos aos aplicantes. Para acusar documentos pendentes. Beleza. Vamos ver aqui quais são as... Ó. Aplicante deve ter passaporte, documento está em... Deve ter bilhete de acesso. Vamos lá. Vamos abrir a lojinha aqui. Vamos, querido. Vamos, querido. É, aí tu vai fazer o seguinte, ó. Vou abrir aqui, ó. Vou falar, ó. Cadê? Cadê o bilhete de acesso? Ah, não, está aqui. Ele mandou o bilhete. Show. Não tinha visto. Não tinha visto, ó. Está válido o bilhete. 84. Vamos embora. Bora, querido. Próximo. Vamos, 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 vamos. Cadê? Esse já não mandou. Aí aqui tu já vem aqui e fala, ó. Cadê o... Eu não lembro onde é que eu tenho que apertar aqui. Ah, aqui, ó. Beleza, ó. Você não pode entrar sem bilhete. Estava aqui, meu irmão. Ah, agora... Você quase tomou o veto, hein. Foi por muito pouquinho que tu não tomou o veto, viu, meu camarada? Foi por um segundo que eu não te larguei aí. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Próximo. Próximo que eu preciso receber pessoas é que pagarem meu dinheirinho. Vamos, vamos. Vamos, senhorinha. Vamos embora, senhora. Cadê o bilhete? 25 do 11. Olha lá. Mais uma profissional. Que doideira, hein. Que doideira. Bora. Bora. Isso aí que eu não quero esse cartão, não. Vamos lá. Tem que tomar cuidado se eu receber alguém que não pode entrar. A pessoa pode fazer algum problema na nossa... A tótica. É, beleza. Está tudo certo aqui, ó. Bora. Entra mais uma. Vamos. Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acelera essa fila aí, gente. Ih, já vi que tu não vai conseguir entrar. Soube do atentado. Você tem sorte de ainda ter emprego. Qual é, irmão? A vontade que eu tenho é que não te deixar entrar. Cheio de gracinha. Quer ficar falando comigo, irmão? Você está louco? Sai fora, sai fora. Nem de papo para cima de mim, não. Porque eu não estou com papo contigo, não. Está louco? Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Próximo. Ih. Então, aqui. Válido, hein, ó. Em tese, o bilhete do cara não está válido. Vamos ver. Vamos ver. Dados conferem. Então, está bom. Se os dados conferem, meu camarada. Vou tomar o verdinho aqui. Eu achava que tinha que ser do dia, né? Não válido para dias futuros. Mas tudo bem. Olha lá, olha lá. Errei, ó. Data inválida. Deveria ter... Deveria ter aceitado o cara. Dei mal, mano. Isso aqui. 25 do 11. Ih. Ih, 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 ih. Irmão, aqui, ó. Ó. Você é homem? Qual que é a parada? Não quer responder? Então sai fora, irmão. Toma vermelhinho aqui. Um abraço para você. Fora. Pô, errei ali. Vou perder dinheiro. Quando você erra, você perde dinheiro. Vamos, meu camarada. E aí? Cadê o passaporte? E aí? E aí, irmão? Qual é, pai? Tem nada para eu te vetar? Cadê? Oi, irmão. O cara não me largou nada. E aí, cara? O que eu faço agora? Estou tentando... Deixa a janela na cara dele. Vamos, meu irmão. Não possui documentos. Ah, tá. Estude a página 2 do boletim. Vamos ver. Pendentes... Tá bom, entendi, entendi. Volta aqui, ó. Meu camarada. E aí? Meu camarada... Ah, não. É aqui, ó. E aí, ó. E aí? Cadê? Passaporte. Sabe nem o que é isso, né? Precisa de passaporte, irmão. Precisa sim. Obrigatório. Vai, sai fora. Sai fora, meu irmão. Sai fora que eu estou perdendo dinheiro contigo aqui, meu camarada. Vamos embora. Pelo amor de Deus, cara. Fazendo perder dinheiro. Vamos, vamos. Isso. Bem. 84, 25 do 11. Estamos verdinho para você aqui. Não, não, não. É verdinho, é verdinho, é verdinho, é verdinho. Aprova. Vai. Bora, bora, bora. Sai fora. Próximo, próximo. Pelo menos mais uma ou duas pessoas eu preciso atender aqui. Vamos, 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 vamos. Ih, cara. O que é isso aqui? O que é isso aqui, irmão? Cadê a tua carinha? O que é isso? E aí? Eu fiz uma cirurgia. Pô, meu camarada. Sério? O outro vai ser vetado. Sai fora. Pô, quer meter esse papo acima de mim. Agora eu virei um trouxão. Virei um trouxão aqui. Cara que não sabe de nada. Ô, Clop. Fala, Clopão. Seja bem-vindo, irmão. 25 do 11.82. Está tudo certo para você, viu? Entre e seja feliz. E não cause problemas, claro. Ih. Cidade inválida. Putz. Dei mole. Tinha que ter. Agora tem que ficar de olho na cidade também, né? Ô, louco. Vamos lá. Qual é que eu vou aceitar? Pô, errei dois caras hoje, hein? Tem que ficar de olho na cidade também, mas aí é muita complicação. Ih, mais um. Errei três. Puta, perdi cinco créditos. Nossa. Salvou cinco. Salvei cinco. Eu vou tirar uma comida aqui de um... Não, deixa assim, que senão morre, né? Senão a família morre. Governo ocupa controle frouxo de imigração e atividade no mercado negro dispara. Expansão do ponto de controle foi adiada. Vamos ver o que eu posso fazer aqui por a Totska. Esse jogo é legalzinho, hein, cara? Ó, foram implementados requerimentos mais restritos sobre a documentação. Cidadão Arthur Totscanos devem apresentar seu documento de identidade. Estrangeiros devem apresentar uma licença de entrada válida. Bilhetes de acesso não são mais suficientes. Novo capítulo explicando as particularidades do seu... Foi adicionado ao livro de regras. Legal. Vamos ver. Estrangeiros devem ter licença de entrada. Cidadão devem apresentar a identidade. Vamos embora, então. Chamo primeiro. Oi, tudo bem? Ah, aquele licença de entrada. Vai ter que ficar de olho no nome, ó. Licença de Toto Boiana Nova. Tá certinho. Vitalício. 22. Ih! Ah, não. Válido até, ok. Não, mas aí... Isso aqui não pode dar certo. Ó. Vou autorizar. Vamos ver o que dá, autorizando. Bora, sai fora. Acho que eu odeio certinho ali o documento. Visita, três meses. Tá bom. Deixa eu ver. Opa, opa, opa. Aqui, ó. Olha lá. E aí? Confere de novo. Confere de novo o quê? Tá de sacanagem comigo? Sai fora. Vambora. Próximo. Confere de novo. Duro o negócio desse, né? Confere de novo. Presta atenção, pô. Ih! Chapim, ó. Ó. E aí? Tem bilhete? Deixa passar. Sai fora, irmão. Bora. Bora, bora, bora. Sai fora. Bora, meu irmão. Sai fora. Eu tô perdendo dinheiro pra você aqui. Pagou caro. Eu que tô pagando caro aqui. Eu não consigo dar aquecimento lá na minha casa. Consigo alimentar minha família. Morar com o marido. Acho que tá tudo certinho, hein? Bora. Bora, dá o... Bora, entra. Entra, entra, entra. Vambora. Vambora que aqui o júri é rápido. Ih, olha lá. Cidade inválida. Tem que ficar de olho na cidade. É isso que tá me matando de novo, cara. Só tem que olhar as cidades aqui, ó. Antônia Razel. 52, 83. Beleza, tá tudo certo. Qual que é a cidade dela? Rayan. Qual é o país em pó? Rayan, lá. Existe, ó. Vambora. Então eu tomo o carimbo verde pra você, ó. Vai. Bora, bora. Próximo. Ih. Ah, não acredito que eu não fiquei de olho no vencimento. Meu Deus do céu. Animal. O que é isso? Cadê o passaporte? Cadê? Cadê? E aí? Tem ou não tem? Pô, que você passa... Putz. Visto temporário. Usar apenas para recusas. Eu não quero dar visto temporário, não. Sai fora. Vambora. Não tem nada aqui, não. Sai fora. Sai fora. Vamos, vamos, vamos. Papel. Vamos ver se o primeiro existe aqui, ó. Federação Unida. Coristópolis existe, beleza. Vamos botar aqui na frente, ó. Até 17 do 12 de 82, tá certo. Beleza. Ok. Vamos ver se isso aqui tá certo mesmo, ó. Então, vamos dar o visto verde aqui, que eu vou dar um abraço. Vamos, vamos, vamos. Sai fora. Outro? O que que eu fiz? Nome inválido, eu não leio o nome. Meu Deus do céu. Caramba, bicho. Cara, tá, você, você, você é... Olha, olha esse passaporte aqui, irmão. Que isso, cara? Pô, desculpa. Pô, isso aqui é falso, irmão. Pô. Pô, o cara me veio com o meu com o passaporte falsão. Achando que eu sou otário. Hoje a minha família vai passar fome, pelo visto. Aluguel que é muito caro, cara. 30 prato o aluguel. Cadê, querido? Grechim Leste. Artótsica. 18, masculino. Michinco, Cristofano. Vambora, meu irmão. Tu é da área. Vambora. Sai fora. Glória a Artótsica. Vambora. O que é isso? Altura inválida. Ai, meu Deus do céu. Perdi mais cinco prato. Meu Jesus Cristo. Delexivers. Tudo certo. Aparentemente está tudo certo. 22, vambora, meu irmão. Aumenta no país aí, vai. Perdi cinco prato já, né? Não dá mais nenhum carimbo, não, cara. Pelo amor de Deus, vamos. Porque aqui tem altura. Eu não fiquei me ligando nisso. Vamos ver agora. 1,71m. Está certinho. xingletom. Vamos ver se existe xingletom mesmo no nosso país. Artótsica. E não existe. Olha aí. Não existe país. Ah, não. Não existe. Vamos fazer isso aqui. Olha aí, meu Brasil. Espera aí. Vou te dar um vermelhão e um abraço. Quero receber. Vambora, vai. Vai fora. Vai fora que estava no erro. Ih, vai, vai. Último. Tem que entrar último. Tem que entrar último. O aluguel aumentou. Pô, pelo menos ganhei 10 pratas hoje. Ah lá, não. Verdade, não. Vou ter que escolher, hein? Eu tenho 10 mil reais. Vou ter que escolher entre comida e aquecimento. Está todo mundo bem, né? Então não vou dar nada para ninguém. Se está todo mundo bem, vou dar nada para ninguém. Vou guardar 10 contos. O atleta republiano procurado por homicídio. Vince Lestrade está foragido. Acredito que fugiu da república. Vamos ficar de olho, então. Vince Lestrade. Morada morta em ataque de ciúmes. Que doideira. Você está autorizado a deter indivíduos suspeitos. Questões discrepantes para acessar a possibilidade da detenção. Show. Bora. Fica de olho aqui no Vince Lestrade. Vai morar com o marido. Olha lá. Tegre. O Tenin. Ih, errou, errou. Está fora, querida. Está fora. Você é bandido, hein? Cadê? Vai falar o quê para mim? Ih, por favor, me deixa passar. Vou deter. Não me prenda. É só recusar o passaporte que eu vou embora. Vou te prender. Não quer nem saber. Estou achando muito suspeita. Negócio de passaporte falso. Vamos embora. Não é que esse negócio é para cima de mim, não. Fez besteira é xadrez. Quis burlar o sistema é xadrez. Federação. Vai, cadê? Xingueton. Beleza. Cal Frentes. 29, 84 aqui. 8 do 12. Está tudo certo, irmão. Vamos embora. Entra aí. Bora. Próximo. 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 Ih, olha quem chegou. Olha quem chegou. Como é que eu vou fazer para prender esse malandro aqui? Quero prender. Aqui, olha. Tu vai para a cadeia, meu chapa. Tu vai para a cadeia, meu chapinha. Cadê? Cadeia. Xadrez nele. Xadrez nele. Vamos embora. Xadrez nele. Mete o pé. Cadeia para você. Cadeia. Vai para o xilindro. Tá de passagem. 913F0, FTKAL. Vá, clave por Hanski. 84, 12 e 1. Tá dentro. Tá dentro. Bora, meu camarada. Próximo. Próximo. Federação Unida. Grand Rapido. Existe. Beleza. Show. 83. Aqui está saindo. Vamos embora. Ian Gaida. Segue o baile, querido. Pegue o baile. Entra e sai fora. Nunca mais aparece na minha frente. Próximo. 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 Vamos que eu estou precisando de grana, filha. Vamos. Cadê? Cadê a identidade? Não tem? E aí? Cadê? Vamos embora. A identidade. Cadê? Está aqui. Cadê? Agora tu apresenta? Não estou achando. É 1,66m. Está bom. Vamos ver se existe a cidade aqui. Está muito suspeita para mim. O chevou nó. Então existe. Então tu está dentro, Josefine. Bora, queria. Dentro aí. Seja feliz. Vamos embora. Bem-vinda de volta. Artotska. Artotska. Antegre. Glória. Legal. Nivek Hutchinson. Passaporte. Ok. 3 meses. 82, 83. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, meu chapa. Bora, sai fora que eu preciso de um próximo aqui. Preciso fazer muito dinheiro para poder dar comida e aquecimento, porque minha família está com fome e está com frio. Antegre. Deixa eu ver se a cidade está legal. Perdiz, ok. Show. TBB, U7, 54 ml. Piotr, Vostok. Vostok. QMH para sempre. Passaporte em dia. Vamos embora. Tudo certo. Bora, 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 meu irmão. Bora, meu irmão. Seja bom com a minha esposa que vem em seguida. Já vi que ela vai estar no erro, né? Já vi que ela vai estar no erro, né? Você quer que eu seja bonzinho com ela? Vi seu marido sim, querida. Passou. Tá. E cadê o teu... Cadê o teu... Cadê o teu cartão... Licença. Cadê? Não. Não tem escolha? Sou executado se voltar para a Antegre. Tá bom. Então, tu quer ser presa? Eles não me deixaram prender? Então, tu vai ser recusada. Por quê? Já te expliquei. Sai fora. Não tem o que fazer por você. É que eu perco dinheiro. Brincadeira, né? Grão rapide. Dois dias, ó. Josef Sependia. VD88V. Tráfego, dois dias. 82 aqui. 19 de 11 de 82. Ih, irmãozinho. Vou falar uma parada para você. E, ó. Como é que você quer que eu faça aqui? Como é que você quer que eu faça? E aí? Vou te prender, não é, irmão? Sou o vermelho e sai fora. Sai fora, querido. Sai fora, meu chapa. Vambora. Próxima. Eu não errei nenhuma nessa, hein? Podia ganhar um dinheiro legal nessa, hein? Ó, venha. Chega mais. Artotska. Ó, vem, Chivonor. Legal. 1,83m. É isso aí mesmo. Fimei o 23, 25 do 12,83. Está tudo bem. Vamos lá. Bora. Seja bem-vinda de volta. Entra aí. Entra aí. Vamos. Visitar amigos? Visitar amigos? Vai. Deixa eu ver se vai poder visitar mesmo. Vai. Vai poder. Vai poder visitar. 3 vezes é muito tempo, hein? Fica esperto que eu estou de olho na tua, tá? Ó, não errei nada, hein? Vamos dar um moralzinho aí, vamos? Ah, não é que eu errei. Sexo inválido. Não olhei o sexo. Putz, grila, bicho. Meu filho está doente, precisa de remédio. Aprimoramento disponível de espaço para ativar a moda de inspeção. Não vou aprimorar a cabine. Não, na verdade, dá para fazer tudo e deixar todo mundo bem, ó. É que vocês não estão vendo, está aqui embaixo da minha... Aqui, ó, embaixo da minha tela tem assim, ó. Classe, esposa, com frio e com fome. Filho, com frio e doente com fome. Sogra, com frio e com fome. Tio, com frio e com fome. Está todo mundo mal. Vê se hoje, depois de... Os imigrantes tomando vagas locais, empregos cada vez mais raros. Vinícius do Estado foi detido. Quais são as orientações para hoje? A TOTS, CAM, Ministério da Admissão, boletim oficial, o Ministério insistiu em um programa especial para controlar o trabalho imigrante. Viajantes com o propósito de trabalhar devem apresentar um visto de trabalho válido. Legal. Bora, bora, bora. Vamos ver o primeiro aqui. Ih, vem trabalhar, hein? Vem trabalhar. Operário. Operariado. Primeiro vamos ver se tem glória em real. Tem. Até 1 do 3,83. Legal. Três meses. Tá bom. Costas vagas. 84. Meu irmão, acho que está tudo certo. Entra aí, um abraço. Bora, querido. Sai fora, sai fora. Vamos embora. Próximo. Próximo. Vai trabalhar na culinária. Quanto tempo você vai trabalhar? Seis meses. Então, tá bom. Vamos ver. Não, não quer essa parada não, filho. Lissa Iovska. Tá bom. Seis meses. Fimei, 84. Aqui 82. Ali 83. Tá tudo certo. Vamos ver se o Lordais existe também. O Nobrestão. Ih. Existe. Então, vamos embora. Passaporte dele pra você, carimbaço. Carimbaço pra você. Vamos, querido? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Passa fora. Passa fora. Não quero ajudar ninguém, não. O que é isso? Ih, olha só. Vamos ver. Um homem chamado Davi Ludum prometeu a mim e a minha irmã, a minha irmã, bom trabalho em Artótica. Não confio nele. Tenho que tomar, temo que tornará minha, tomaria meu passaporte e forçará o trabalho em bordel. Ele está em fila hoje. Como é que é o nome do Fera? Dani Ludum. Faça algo. Vamos ver. Ficar de olho no Dani Ludum aí. Trabalho de quanto tempo? Ficar três meses. O Grestinho Este não é em coleca, é? É. Não, olha lá. É. O Grestinho Este. O Grestinho Este é. Deixa eu ver aqui, ó. Há uma. Emília, uma ok. 83, tudo certo. Ih, caramba. Eita, vai fazer o quê? Vou te prender. Ficar de graçolinha. Não confere de novo. Sai fora. Sacanagem, confere de novo. Brincadeira um negócio desse? Queria que eu confira de novo? Está doido. Não tem esse papo não. Vamos lá, vamos embora. Próximo, próximo. Quero conferir nada. Quero conferir nada de ninguém. Uma vez só e está bom. Só isso? Só isso? Cadê? Cadê? E aí? Cadê? Ah, agora tu manda, né? Entendi. Já conheço quando manda aqui, aqui tem treta. 83. Então, está bom. Acho que para emigrar de maneira vitalícia está rolando, né? Está deixando. Acho que estão deixando. Vamos lá. Como é que era o nome do cara aqui? Davi Ludum. Ih, olha ele aí de novo, olha. Olha ele aí de novo. Cadê? Só isso? Cara, tu não aprende, hein, cara? Porra, bicho. Cadê aquele? Porra. Nada? Isso é engraçado o quê, irmão? Quero te prender. Dá para eu prender esse malandro ou não? Não dá, né? Não querem prender. Então, sai fora, meu irmão. Só rala da minha frente. É, vamos embora, meu irmão. Vamos embora, meu camarada. Está atrapalhando o meu trabalho aqui. Por gentileza, o senhor pode se retirar? Muito obrigado. Obrigado. Pelo amor de Deus. Vamos, 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 vamos. Carolina e Peixoto. Esportes. Ficar para sempre. Ih. Ué. Está estranho isso. Mas tu vai fazer o quê, né? Está com... O tese está... Está direito, né? O tese está direito, né? Ah, não. Só pode trabalhar até o dia 1 do 1 de 83. Pô, isso aqui está estranho, ó. Confere? Vamos embora. Então, vou te dar um carimbo verde aqui, ó. Cadê o passaporte? Aqui, ó. Vamos ver, na verdade, se está tudo certinho, ó. Carolina e Peixoto. Mulher, 84. Sunkei. Vamos ver se existe isso aqui, ó. Sunkei do Impor. Tá bom. Então, um passaporte verde para ela. Bora, bora. Próximo. Vamos, vamos, querido. Vamos que o tempo urge aqui. O que houve? O que que houve? Ah lá, estadia, pô. Eu vi isso também. Será que é o seu bandido? Ludum, não era esse o nome do fera? Dário Ludum, hein? É nem do resto, ó. Óbvio. Então, vai ser preso, irmão. Pergunta que... Eu não devolvi a nada, não. Tu vai devolver, tu vai discutir com a polícia, meu irmão. Não é comigo que tu vai discutir, não. Não é comigo que tu vai discutir, não, rapaz. Você está maluco? Tu quer discutir comigo? Quanto tempo, ó? Doze semanas. É, doze semanas dá três meses. Tudo bem. Oitenta e quatro aqui. Até lá, oitenta e três está bom. Está tudo certo. Deixa eu ver aqui. Está tudo certo. Bora, bora. Próximo. Próximo que estou mandando bem. Acho. Uma boa sequência. Arena servente. Sessenta dias. Dois meses. Oitenta e dois aqui. Vinte e seis do dois. Um do dois. Está certinho. Não, foi a mesma coisa que aconteceu, né? Eu tinha... Ó, trabalho dois meses. Se os dados conferem. Vamos embora. Está todo mundo dizendo que os dados conferem, conferem. Vamos ver. Vamos, 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 vamos. Vamos ver. O chefe, o conor, a artótica. Deixa eu ver se existe aqui. O chefe, o conor está lá. Vonor, né? No caso. Ih! Calma, camarada. Ih, rapaz. Tivemos um atentado. Será que eu deixei a pessoa errada entrar? Acho que não, né? Olha lá. Agora está todo mundo bem. Vocês não estão vendo aqui, mas está a esposa bem, filho bem, sogra bem, tio bem. Ainda sobrou 15 prata. Vou jogar mais uma aqui, ó. Antes da gente parar na nossa caixa de entrada, para a gente trazer os lançamentos também. Tudo isso ainda hoje no nosso E-Games, tá? Vamos ver quais são as orientações para hoje, dia 29 de novembro de 1982. Bora, 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 bora. Ó, mais um scanner para revistar, foi instalado em sua cabine. Despertamos que extremistas da colequia sejam responsáveis pelo atentado de ontem. Revista todos os colequianos antes de aprová-los para a entrada. Beleza. Vamos lá, então. Bom, já começa assim. Já começa com o colequiano, ó. Tá, cadê o scanner? Onde é que está aqui o scanner? Não, não tem nada. Vamos embora, tá tudo certo. Tá tudo certo. Vou te dar um passaporte verde, 83. Vai tomar, não passa a porta verde. Ih, não, 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 não. Não, 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 não. Não está certinho. Bora. Vamos ver se a licença estava certa. Ou se eu vou tomar um strike aqui por isso. Vamos ver se tem escalão. Tem. Vai fazer o quê? Vai só visitar? Dois dias. Está aparecendo igual. Epa, epa! Acho que eu não ia perceber, né? Acho que eu não ia perceber, né? Vai ser bem apresa. Mudou teu nome? Aí, agora você vem na digital. Tega aqui o aplicante. Vamos ver. Como é que faz agora mesmo? Nenhum nome alternativo? Esquece. Então, tu vai ser... Então, aqui, ó. E aí? Quero te prender. Não deixa eu prender? Então, sai fora. Sai fora que você está errada. Eu não confio em você. Entendeu? É que esse papinho para cima de mim... Estou fora. Não acredito em você. Não acredito em você. Infelizmente. Vamos embora, ninja da pesada. Veio visitar. Oito semanas. Dois meses. Visita. X. Eita, bom. 83 está certo. 15 e 12 é que está certo. Harald Routin. Singleton, acho que já lembro de ter visto. Eu tomo um passaporte verde, um carimbo verde. E você está dentro de Artozka! Vamos lá! Artozka! Artozka! Dominique! 1,71m! Ih! Está errado isso aqui, né? E aí? Porra! Vamos ver se tu é homem ou tua mulher. Vamos embora mesmo. Ih! É homem mesmo então, né? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora então. Então, está certo. Satsarova. Ficar o ano inteiro? 1,12m de 83. Está bom. O ano inteiro. Ah, trabalho. Vamos ver. 3D. Alexander Tatsarova. Vamos ver se... Não, Glória Real existe com certeza. Então, está aprovado. Aprovadíssimo. Vamos embora. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos produzir para a sociedade. Vamos produzir para a sociedade. O jogo vai criando cada vez mais dificuldade, mais empecilho. Daqui a pouco você tem que tomar a decisão se você vai... Romário, olha o baixinho. Olha o baixinho, Romário. Romário Nicole. Pô, queria muito que você pudesse entrar, Romário. E tu vai poder entrar. E você vai poder entrar, Romário. É do baixinho, Romário. Aí saiu o milésimo, hein? Coléqueno. Coléqueno. Não tem que coléqueno, tem que meter o... Cheio de safadia lá. O passaporte está justo. Só tem que saber se tu pode entrar, meu camarada. Porque tu é coléqueno. Bora. Revista aleatória. Aleatória. Tem nada de aleatória nisso, né? Vamos ver. Beleza. Está limpo, irmão. Está limpo. Limpo e liberado. Vamos embora. E possível contrabandista? Eu não vi nada de mais dele, não. Pablo Optaget. 07. Tudo bem? 80. Vamos lá. Está certo. Está liberado. Está liberado, Pablão. Está liberado, querido. Está liberado. Ih, errei. Cidade inválida. Último aqui sem penalidade. Vamos lá. Vou redobrar a tensão no baixinho agora. Baixinho daquela cerveja, ó. Vamos ver se a cidade não existe. São creio. Cadê? Só isso? Não tem mais nada? Não precisa nem ver se tem a cidade, né, irmão? Cadê o... Cadê a licença, meu chapa? Cadê? Tem licença? Estava aqui. Ah. Matias, Gromhome. É isso. Por isso que você não queria mostrar a licença, né, meu chapa? Era por isso, né? Vai ser preso, vai. Bora, vai ser preso. Sai fora da minha vida. Alô? Não está acontecendo não, meu camarada. Está no erro, pô. Está no erro. Ó, quer saber? Ih, cara. Agora vai todo mundo ficar com frio, com fome, ó. Vou comprar pelo menos um remédio para o meu filho, né? Que está doentinho. A gente vem aqui e dorme, ó. Rapaziada, é o seguinte, hein? Como a gente ainda tem a nossa caixa de entrada e os nossos lançamentos, vou parar por aqui a nossa gameplay, porque é o seguinte, aqui a história vai até quando eu morrer, porque assim, daqui a pouco vão surgindo propostas de mercados paralelos, aí eu tenho que saber se eu aceito ou não. Então, assim, o jogo vai sendo determinado pelas minhas escolhas aqui. Como o jogo ainda vai muito longe, vamos travar a nossa gameplay aqui, para a gente poder trazer os lançamentos e a nossa caixa de entrada. Tudo isso depois de uma rápida parada, a gente volta já com o nosso AI Games. Não saia daí! Senhoras e senhores, nós estamos de volta com o nosso AI Games, hein? Depois de uma sofrência na nossa gameplay. Enchei um monte de gente errada passar, a gente explodiu as coisas todas lá, enfim. Estamos de volta para trazermos os lançamentos falando da LX2, hein? Que essa semana começou com um belo trailer de LX2 da THQ Nordic e da Piranha Byte. Um game com a ação frenética. Lutar é a única maneira que tem para destruir a invasão que chegou à terra de Magalhã, que pretende destruir o planeta e matar todo o povo. Interessante, hein? LX2 chega dia 1º de março para os consoles da atual e da nova geração, além do PC. E agora, nós vamos para a nossa caixa de entrada. É o seguinte, galera. A EA Sports abriu, nessa segunda-feira, a votação para a seleção do ano, os totes, como chamam os fifeiros. Esse é o evento mais esperado da temporada do Ultimate Team do FIFA. E não é para menos, né? As cartas com os overalls mais altos são do TOT. É a chance de ter aquele Messi 99, Cristiano Ronaldo 99 e por aí vai. Os 11 mais votados vão receber as cartas especiais, mas ainda sem data definida. Você já montou a sua seleção? E olha só, quem está numa boa para a gente nesse começo de ano é a Steam, hein? Você sabe que aqui no AI Games a gente sempre te coloca na cara do gol te dando as melhores dicas, né? Então se liga aí porque a Steam está com uma baita promoção de inverno e tem muito jogo legal com descontaço, né? Lembrando, inverno lá no Hemisfério Norte. Por exemplo, Detroit Become Human, que o Otávio Neto já zerou aqui no programa, está com 50% de desconto. Não esquece de conferir lá, porque certamente tem alguma coisa que pode ser interessante para você. Promoção vai até o dia 16 de janeiro. E o nosso AI Games vai voltar na próxima sexta-feira aqui no Canal Space e também para a galera no YouTube do AI Games. Fechou? Obrigado demais pelo carinho. Forte abraço e até a próxima. Antes, vocês acharam que eu ia esquecer, né? Claro que não. Vamos dar a resolução do nosso Password. Olha, as dicas foram. Surgiu em 1977, é real, tem relação com Papers, Please, não está presente na história do jogo, tem relação com jogos indies e é o criador de Papers, Please. Estamos falando de Lucas Pope. Se você acertou, meus parabéns. Parabéns, se você errou, bota essa cacholinha para funcionar. E agora sim, a gente vai nessa sexta-feira aqui. Sexta-feira agora, próxima. Tem muito mais, um forte abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.